Uma mulher sofreu um mal súbito e foi socorrida ao hospital depois de se envolver em uma batida de carro. Ela perdeu o controle da direção do veículo e invadiu o passeio. Isso foi na avenida JK. Ô Miguel, você vai contar da sua ocorrência pra gente, por favor. Zé Nico, este acidente foi bem pertinho da gente, viu, aqui no bairro Vila Bretas. De acordo com o boletim de ocorrência, um condutor contou para a polícia militar que seguia pela avenida JK quando foi surpreendido pelo veículo que invadiu a avenida, esbarrou na lateral do carro dele e em seguida subiu na calçada, atingiu a porta de vidro de um material de construção e um poste. Como a gente vê aí nas imagens, por causa do impacto dessa batida, pedaços dos vidros ficaram espalhados na calçada e a frente do carro ficou danificada. O boletim de ocorrência ainda traz a informação de que um parente da mulher de 57 anos, a mulher que conduzia o veículo, sofreu um mau súbito. Com isso, ela foi socorrida e encaminhada para um hospital da cidade. Por mais que seja no fim de semana, Nico, a gente deve ressaltar que este trecho onde aconteceu o acidente é bastante movimentado, viu? E claro, até que a situação ficasse normal, os policiais militares que atenderam a esta ocorrência controlaram o trânsito no trecho da avenida JK. E claro, a gente fala também que é uma calçada bastante movimentada, quem passa por ali vê a movimentação. Felizmente, na hora do acidente, ninguém passava ali porque a situação poderia ter sido pior, né, Nico? Poderia ter sido mais grave, atropelar alguém, né, poderia ser um fato muito mais danoso aí. É, e a avenida JK, como bem disse o nosso repórter, né, é uma via de chegada aqui para a cidade. Quem vem de Belo Horizonte não segue direto, ou no anel entra à direita, né, para passar pelo bairro Santa Rita e ele vai acessar ali. Então, ela sempre tem trânsito de ônibus, de caminhão e por aí vai, né? É bom tomar cuidado, né? Todo cuidado ainda será pouco. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.